Como é que ela vai? Vai sentando, vai sentando Como é que ela vai? Vai, vai sentando, vai, sentando Solta essa porra! Vai sentando, vai sentando, vai sentando Senta, senta, senta aqui, quer ser nova dança Vou mandar palco! Vai sentando, vai sentando, vai sentando A pedido, a pedido, a pedido da novinha Só de sabor Vai sentar, vai sentar, vai sentar Senta, senta, senta aqui, que essa é nova de copia Vai sentar, vai sentar, vai sentar Comanda pra tu, só de sabor, só de sabor Vai sentar, vai sentar Você quer meu cu? Você quer minha buceta? Ou você prefere que eu te toque uma punheta? Vou te chupar, até você gozar Eu vou gemer, até te enlouquecer Eu vou gemer, vou gemer, vou gemer, vou gemer, vou gemer, vou gemer Toque uma punheta, toque uma punheta, toque uma punheta Só de sabor Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Tenta, senta, senta aqui, que essa é nova de copia Vai sentar, vai sentar, vai sentar Comanda pra tu, a pedido, a pedido, a pedido das novinhas Vai sentar, vai sentar, vai sentar Só de sabor Tenta, senta, senta aqui, que essa é nova de copia Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Você quer meu cu? Você quer minha buceta? Ou você prefere que eu te toque uma punheta? Você quer meu cu? Você quer minha buceta? Ou você prefere que eu te toque uma punheta? Toque uma punheta Toque uma punheta Toque uma punheta Só de sabor Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Tóquio, vai sentar, vai sentar, vai sentar Toque uma punheta Só de sabor A pedido, a pedido, a pedido A pedido, a pedido, a pedido Sobe essa porra Vai sentar, vai sentar, vai sentar 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 www.funkrj.com É desse jeitinho, vagabundo.